Oi pessoal, vamos para mais uma fantasia. Hoje eu vou fazer a fantasia feminina do flash. Essa medidazinha é a mesma do vídeo anterior, vou mostrar assim, já está indo. Costa, frente e a manguinha. Já cortei as costas, a frente, botei um emblemãzinha de feltro, sem costura. Agora vamos para a saia. Você corta três vezes na largura todinha do tecido. E aqui você bota vinte e cinco centímetros. Uma, duas, três. Elascozinho para as mangas. Já cortei as mangas. Vou botar o elástico aqui e franzir aqui um pouquinho. Um lacinho para a saia. Uma tirinha para o pescoço. E agora, eu vou ensinar como bota o pescoço, lá na alvernote. Para botar o pescoço, você une logo um lado. Aí pega a tirinha de tecido. Puxa levemente a tirinha. Só a tirinha, a brisa não. Não vai até voltar. Não vai até voltar. Não vai até voltar. E aí, você está indo. Olha, a v plaisir. Vai! Sim, tá bom! Não vai até voltar. Agora é só unir o outro ombro. O trabalho finalizado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva. Fica aqui, meu muito obrigada.